Um elenco de luxo, uma festa, o Apocalipse. É este o resumo de Isto é o Fim. Tudo começa na casa de James Franco. Nela encontramos, por exemplo, o Seth Rogen, Michael Cera, Jonah Hill e Rihanna. O nosso amigo andava na escola de cinema da Universidade da Califórnia em 2006 e eu e o Jay fizemos um pequeno filme com ele e o Evan Goldberg, o meu colega. Era sobre dois homens presos numa casa enquanto o mundo estava a acabar. Sempre nos pareceu uma ideia divertida. Andei a mastigá-la anos e anos e lentamente essa ideia desenvolveu-se neste filme. Para além dos nomes já citados, fazem parte ainda do elenco de Isto é o Fim, Emma Watson, Jason Segel, Paul Rudd e entre outros. Até os Backstreet Boys vão à festa. Após uma série de acontecimentos estranhos, explosões, crateras abrirem-se no chão, o ilustre grupo começa a tentar perceber o que está a passar-se em Los Angeles. Eu diria que é completamente óbvio o que está acontecendo aqui. Eu quero dizer, é uma invasão zombi. Eu sou o que disse que tinha sido zombi. Você disse que tinha sido zombi o tempo todo o tempo? Você disse zombi? Você nunca disse zombi. Quando li, pensei, isto é hilariante. É o mais louco e absurdo ponto de partida de que ouvi falar. Tenho de o fazer. Isto é o Fim, já estreou nos Estados Unidos. A 11 de julho chega às salas portuguesas. Em setembro, estreia em França e também no Brasil. Eu acho que é o apocalipse.